Então, deixa-me só de mexer aqui no banco, um bocadinho, eu gosto de pôr um bocado mais para a frente. Mas é um ajustinho, é um fixe. E ele começa a tocar. Foda-se, mano. Mas ele manda-te tiros sempre, de qualquer forma. Assim é que manda pouquitos. Ah, ele tem mal de produção. Tem, assim já vais ver a comparação. É um dos carros que mais sinto diferença do conforto para o outro. Mas isso é só por causa da reformação? É a reformação que tem. Bem, boas a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Estamos aqui hoje para trazer mais um carro, desta vez um Abarth, não é? Mas este Abarth não é um Abarth? Não, é um 595 Competizione. Competizione, pronto. É, é os toques. E talha, pizza. Grande obrigado aqui ao Kiko por nos ter trazido o carro, já sabem-se. O link do Instagram dele vai estar na descrição. Deixar o like, comentar, subscrever, essas coisas todas. E vamos fazer um bocadinho das imagens do carro por fora. E já voltamos para falar do carro, mas antes... Está feito. Até já. Até já. Bem, já viram o carro por fora, espero que tenham gostado. Pá, o carro está lindo. Eu pessoalmente não percebo muito de Abarth. É um carro que eu adoro, adoro Abarth. Pá, por tudo. O carro é pequenino, o carro é leve, o carro é curvo. Pá, o carro é mesmo fixe. Parece um kart. Isto é quando lhe parece um kart. Parece um kart. Exatamente. Isto é considerado tipo baquia, não é? É uma baquia. É uma baquia mesmo. Posso me baquia assim dizer. Então, Kiko, diz-nos aqui uma coisa. Estética, o que é que tu tens? Então, neste momento tenho só ali uns para limpo em pis no escape. De design tenho 4 bufadeiras, 4 saídas. E tenho só as bolachas, os alargadores. Pronto. E diz-me uma coisa. Estas cores aqui no vidro, à frente e atrás... É um kit, quando escolhes o carro, é assim. Não comprei este carro. O que eu gosto é... Nem dá vontade de puxar logo. Dá vontade de deixar para abrir. Dá-me só a vontade. Não, não. Tipo, imagina. O cara que puxa no diesel... O que dá vontade é tipo... Ouvir os tiros. É, tira-se o pé e deixa estar. Que é mesmo para estar a ouvir os tiros. Estes kits dos amarelos. Eu encomendei o carro. Eu não comprei em loja. Eu encomendei o carro. Com a utilização de cria. Kits de cria. Jantes. Cores e tudo mais. Isto é tipo... Basicamente, cada carro tem a sua própria personalidade. Ok. É o que dizem lá na Abarth. É tudo diferente dos outros. Ah, tu compraste o carro de 0km. 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 Trazia só 18km de testes. Pronto. Acaba por ser uma espécie também de rodagem, não é? Ver se está a todas as condições ou não. Sim, sim. Lá está. É testes. Houve muitos Abarthes que eram problemas nos primeiros 18km. 15km começam... Quando há problemas nos Abarthes é logo ali. Não logo, não é? Pois. Este até agora é um carro novo. Tem 30.000km. O carro está... Está novo. Não tem nada a dizer. Nem riscos tem. O interior acaba por estar stock. Mas é um interior lindo. É muito fixe. O que é que tens então de motor e escape? Olha, escape. Tem um escape record Monza que mandei vir de Itália. Direto. É tudo da pizza? Tudo. Tem este momento o turbo garret. Não sei em as medidas. Ok. Mas é um pouco maior que a origem. É um pouco maior que a origem, sim. Tem um kit Itzon da Forge Motorsport. Itzon é Intake? É Intake, sim. É Intake, exatamente. É Intake, e tem um... Um, um BMC de... de Pop of Volvo. A descompensão é mesmo bonita, eu vou tentar mostrar. Lá fora ouve-se muito bem. E os tiros? Eu ainda agora ia atrás dele, aliás ia à frente dele e eu ouço os tiros como se fosse atrás. Eu nunca ouvi este carro por fora. Nunca ouvi este carro? Nunca ouvi este carro. Vais ouvir aqui um bocadinho. Fazemos agora ali uma serra, eu vou puxar um bocadinho convosco para vocês verem. Também é um registro um bocado diferente, não é? Falámos um bocadinho do carro, agora fazemos uma serra, depois trazemos um bocadinho do quadrante para eles verem o carro a puxar e depois passamos partido e tu te mostras como é que se faz a coisa. Isto também é um bocado coisa que eu vou aqui ao lado, nunca andei aqui ao lado. É só dar uma faixa assim, mete e tira. Oh, esqueçam. Isto não é quando aquece. Isto é quando aquece. Isto é quando aquece. Isto é quando aquece. Isto é quando aquece. Olha, nem tinha olhado para aqui ainda. Ah, tenho, mas não é uma tradutora. Então aí que pressão é que estás a fazer? É assim, primeira, segunda e terceira faz um 6, a partir daí faz um 2. Isto porque este motor é um bocadinho. É um bloco mais pequeno, não é? É um bocadinho. Então não queremos aquece a partir, não há necessidade. Não há necessidade. Mas é uma boa ideia, está a pressão por mudança, assim estão mais à vontade. Bem, vamos lá então fazer uma serrita. Tranquilo, o carro não é meu, por isso não vamos abusar muito. Tem cuidado só de travais nas curvas que ele faz este mesmo. Não, mas nas curvas nunca se travam. Não, mas nota-se que o carro agarra-se muito bem mesmo. E ele? Tem o control trafone desligado. E tudo? Olha ali. Ele tem... Mas ele assim vai te cortar o turbo. Corta-se muito. Corta, muito mesmo. Olha aí. Além de te envolve. Não, mas se eu cortar o celular. Olha aí. Oh, os tiros disso são muito bonitos. Oh, eu nem estou a usar. E o carro está a me dar uma... Uma pressão que é macia. Ele ajuda-te a fazer a coisa. Oh, esqueçam. O carro tem um... Tipo, tem um comportamento mesmo fixe, estás a ver? O carro parece um efeito para a serra. Isto de curvas é a cena dele. E à espera só para abrir o espaço. Ele? Polícia. É? É. Vamos ligar as coisas. Ah, mas é aquela polícia tranquila. Assim ele não faz tanto barulho. Ah? Assim ele não faz tanto barulho. Ah, mas estes não fazem nada. É? É, este aqui não. Estes não estão a fazer nada. Só para não olhar para o carro. Estás a ver? Nem olhar praticamente. Mas apostou bem. Ele é boa. Percebeu que ele olhou e é. Mas está normal que eu troquei de mudança isto. Veio, veio, veio. Um óleo. Ah, queria-te mandar os tis ao pé de dentro. Oh pá, mas diste. Mas podes pensar que não... Esquece mano. Esquece mano. Esquece. Oh, esqueço. Oh pessoal, esqueçam. Oh, esqueçam, esqueçam. Nunca andei uma coisa assim tão fixe. Mas já ouvi para o meu caminho todo. Ele não é vai-te a fugir, ele vai-te a dar um concertinho, mas tu não perdes o controle do carro. A tranceira tem que estar sempre a fazer isto. Porque quando ela faz, tu não estás à espera, estás a ver. Oh, esqueçam, oh, esqueçam, juro. Oh man, oh, que carro, meu, juro. Oh, que carro, man. Oh, que cedo é fixe, juro. E os travões são muito bons. E não estou a acusar fadiga, estás a ver? Oh, 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 que carro. Oh, que carro, meu, foda. E ainda bem quando tenho uma coisa assim, mano. Oh, esqueçam, esqueçam. Eu vou-lhe a suar. Fiquei a suar, não é? Oh pai, eu não estiquei. Não, 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 não. Foste à vontade, deixei-te à vontade. Que carro, mano. Que carro, filho. Ainda bem, gostaste. Oh, que carro, que carro. Eu vou passar agora ao dono. Queres comigo um bocadinho? Eu sou, sou o B10. Pronto, ele sou o B10. Vamos passar ao dono. Ele sabe melhor que nós. Vamos lhe passar. E depois a seguir já vos trago o quadrantezito como vos pedi no início. Mas vamos lhe passar para ele nos mostrar como é que isso funciona. Bem, pessoal, estamos aqui já. É melhor, é melhor, já. Estamos aí já, homem. Ai, que eu sou um burrado do caralho ao lado. Que comportamento, Jesus. Azul. É que o carro amoxa, mas não foge, estás a ver? É só aquele amoxar tranquilo. Oh, mas quem sabe, sabe, Azul. E tu vais andar neste, no Estoril? É. Jura. Por isso é que eu vou meter o espreme. Jura. Vais para o Estoril? Que patrão. Oh, olhe um pouco o comportamento disto. Ele tem a direcção quase toda virada e o... Ai, o quê, man? Oh, ele tem a direcção quase toda virada e o carro está... Oh, esquece, man. Estás tudo bem. Bem, vamos para baixo, pessoal. Vamos embora. Cara, que lindo. Esquece. Oh, jura, man. O carro não perde a linha. Mas isto é por causa dos pneus também, ou não? Sim. Notas muita diferença entre pneus? Pode, claro. Oh, o carro não perde a linha. Ele vira, vira 100%. Ai, esta é fodida. Ai que eu tenho medo. Oh, puto, que parvalheira, mano. Que estupidez. Oh, espero que vocês estejam a perceber a parvalheira que isto é. O carro não perde a linha, mano. Como é que é possível? Oh, oh, oh. Estou de parvo da minha vida, mano. É que tu vais a descida, tu viras e tu viras mais e ele vira mais. Não vai à frente. Subimos e descemos o livramento de um quarto depósito. Já fudeste um quarto depósito? Um quarto depósito. Um quarto depósito. Oh, que estupidez de carro, mano. Que estupidez de carro. Bem pessoal, já fizemos aí a serra. Era o ponto alto desta review. Agora vamos trazer em um quadrantezito e acabamos o vídeo, não é? Por isso, eu volto já enquanto estivemos no sítio apropriado para o quadrantezito. Bem, vamos então gravar um 50-150. Quando quiseres, estás à vontade. Não é? Eu não sei. Ele tem uma fosca-se. O carro tem uma sítio de caças à verdade. E ele quando sempre troca, manda aqueles peitos. Bom, na minha opinião, o carro é muito rápido, mas é um carro pequeno, é uma caixa curta, é normal, estás a ver? Desenvolve, grava ali no 83, em 15 anos, mas estás a subir também, não é? Mas é isso, despedimos-nos aqui com este quadrante, o objetivo deste carro não é fazer pontas, não é fazer quadrantes, foi ali um bocadinho da cena que nós trouxemos, é muito complicado transmitir, pá, sensações, velocidade e tudo mais, mas dá para sempre, quem tem noção, percebe do que ele faz, pronto, por isso, por isso, dá-te a ver, não é? Vamos para o carro que começa a ficar bem aí, vamos lá, se ligam os 4 pistas, contaram tem que terá uma imagem de emergência, para ver, pode mandar aqui alarga lá, é, alarga lá de baixo, grande obrigado equipe por me ter trazido o carro espero que gostem do vídeo, um vídeo diferente a fazer alguma coisa diferente deixem o like, subscrevam, compartilhem o canal essas coisas todas e papapapapapá até a próxima até a próxima pessoal tchau tchau, obrigado